A Borneo também tem esses bitmaps, ele tem um setor aqui dentro da Borneo, bitmap. Vamos aqui, e olha que diferença da Borneo para a DZKJ, nós temos o bitmap da parte da placa mãe, da placa principal, e nós temos também o bitmap da subplaca, vamos ver o que ela tem de Samsung aqui, série A, ele tem o bitmap, por exemplo, aqui do A125, então ele já tem o que? A subplaca mapeada, e isso aqui você não encontra nem na STEC e nem na DZKJ, a subplaca mapeada, galera. Então, aqui, o que a gente tem? Um exemplo, oxidação no conector de carga, é justamente esse pino aqui, oxidor, corro eu, esse pino aqui, pronto, esse pino aqui, corro eu, oxidor, arrancou ele da placa. Eu vou ter que fazer o quê? Vou fazer um jumperzinho daqui para esse carinha aqui, para esse resistor que está ligado aqui, estão vendo? Com vermelhinho, piscando, indicando, esse blink, esse pisca, significa que ele está conectado aqui e aqui, beleza? Ah, mas tem essa linha que está correndo aqui, Vinícius, é porque ele vai lá para o outro lado da placa, conectado no conector FPC também, lá no padzinho do conector FPC aqui, e é conectado aqui, nesse carinha aqui. Então, eu posso fazer um jumperzinho do quê? Um jumperzinho daqui para cá, um fiozinho daqui para cá, e resolve o problema. Então, olha como é que essa ferramenta nos ajuda, por exemplo, ah, eu estou aqui, esse aqui é o microfone, e arrebentou esse pad aqui do microfone. Então, eu vou fazer um jumperzinho da onde? Daqui. E vem para cá. Entenderam aí, galera? O Heraldo está falando, o ideal é ter dois sistemas, o ideal é ter quanto você puder pagar. O ideal é você ter quanto você puder pagar, mas comece com uma. A minha escolha é pela Borna, porque a Borna é mais completa, ela tem mais caminho, ela é mais amigável, amigável, a interface é mais amigável. A DZKJ é um pouco desorganizada, ela é um pouco desorganizada. Ela não tem, por exemplo, lista de soluções. Ela é tudo bagunçada, ela não tem lista de soluções, está vendo? Ela não tem lista de soluções, então dificulta muito. Já a Borna, ela tem tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Por exemplo, esse mesmo aparelho, A125, eu vou vir aqui em Hard Solution, vou escolher aqui o Samsung, linha A, A125. E o que eu tenho aqui em Hard Solution? Deixa eu abrir aqui para vocês enxergarem melhor. O que vocês têm aqui em Hard Solution, meu pequeno da fanhoto? Por exemplo, você tem, vamos pegar aqui o setor de carga, Charge Data, Charge Data. Vou dar dois cliques aqui, vai abrir um PDF, o mapeamento todinho do circuito de carga, onde começa e onde termina o circuito de carga. Então, olha o que a ferramenta me deu aqui. Isso tudo já mapeado. Como é um protocolo de carga, sempre os 5.1 volts que entra no aparelho. Então, isso aqui é uma placa principal. Estão vendo aqui? Isso aqui é uma placa principal. É a placa mãe. Aí, para chegar aqui, para chegar aqui, você tem o que? O dockzinho de carga, que é a subplaca, o flex que vem conectado aqui em cima. E os 5 volts chega sempre pela extremidade. Pode ser pela extremidade da direita, pode ser pela extremidade da esquerda. Ok? Acontece muito aqui de estar com solda fria, isso aqui está aberto, e parar de carregar. Muito, muito, muito. Principalmente o conector FPC é muito grande assim, tá? Então, chegou os 5 volts aqui, e aqui é o caminho que esse 5 volts vai percorrer. O caminho que ele vai percorrer. Os 5 volts entregou para o OVP, que é uma proteção de surto de tensão, entrou os 5 volts, saiu os 5 volts dele e vai lá para o C de carga. Passa, primeiro, aqui na ferramenta eu já sei, que quando tem uma bolinha dessa, significa interseção. Opa, está conectado ali. Então, ele só está conectado, quantos lados do componente? Só está conectado um lado do componente. Esse componente aqui está em paralelo, ao terra. E esse componente aqui, os dois pontinhos, está ligado em série, não é? Então, ele está atravessando esse componente. Aí, chega nesse capacitor grandão, ele só está do lado de cá, os 5 volts, do outro lado é a terra, porque ele não passa para o outro lado, aqui do capacitor, senão a bolinha estava lá marcando. Entrega esses 5 volts para o C de carga. Então, isso aqui é o fluxo de carga. Eu não vou explicar isso aqui agora para vocês, porque a intenção, o objetivo não é mostrar isso aqui agora para vocês, mas a intenção da ferramenta, né, de roteamento de pad, meu pequeno garfoto, é justamente essa. Ele tem aquele bitmap, que é se arrebentar a pad, por exemplo, vamos pegar aqui o bitmap do A125. Vamos pegar agora o bitmap do A125. Bitmap do A125. Então, eu quero da placa principal, bitmap A125. A125, pronto. A125. Mostra a voltagem também? A stack também mostra algumas, né? Vamos pegar aqui o que a gente tem desse A125 na stack, tá? Que é uma das ferramentas aí muito faladas aí, a galera fala muito dela. Vamos lá, ó. Beleza, cadê o A125? Não tem. Opa, tem aqui, ó, A12, ó. Pronto. O que nós temos de A12 aqui, ó? Nós temos o manual de serviço, nós temos o roteamento de pad, que é o bitmap, né? E nós temos a guia de reparo dele, ó. Tudo falando desse desse A12, ok? Olha lá. E aqui vai aparecer, carregar aqui pra gente, né? É aquela lista de soluções. E aqui nós temos também todas as tensões, tensões de entrada, tensões de saída. Então, uma ferramenta, como eu falei pra vocês, uma ferramenta, ela complementa a outra, tá? É uma poderosíssima ferramenta pra reparo de placas. E falo pra você, o técnico que não tem isso aqui, ele sofre um pouco. Mas, lembrando, que nem todos os aparelhos são encontrados nessa ferramenta. Por quê? Eles pegam aparelhos que têm diversos países, que são iguais em diversos países, e os que são utilizados aqui no Brasil, não são muito utilizados lá fora. Então, vai ter essa dificuldade. Nem tudo tem. São muito fortes todas as ferramentas em Samsung. Em Samsung, eles são muito fortes. Motorola. Muito pouco aparelho Motorola. iPhone. Aí a gente vai pro iPhone. Qual a melhor ferramenta pra se trabalhar com iPhone? Não é Borneo, não é Stack, e não é DZKJ. A melhor ferramenta pra iPhone se chama Wuxingi. Wuxingi, que é a melhor ferramenta pra iPhone de todos os tempos, tá?